É o cara E, S'o cástro, S'o cástro, Mou va ary kamé, S'o cástro, Mou va ary kamé. Música 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 Και στο πατέρ μου, και στο πατέρ μου ρε θεμός Και στο πατέρ μου ρε θεμός Música Και στο πατέρ μου ρε θεμός Θα πέσω να αποθάνω Στο κάστρο μου βαρύ κανέ Μας στα χανιά θα γιάνω Música Música Έλα καλό μου Στο κάστρο είναι Στο κάστρο είναι οι όμορφες Στο κάστρο είναι οι όμορφες Μας στα χανιάν οι άσπρες 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 É, é lá, cándo, meu, que és o pai, meu, que és o pai, meu, re, Deus. Que és o pai, meu, re, Deus. O Senhor é o fome, e que o amor é, que o amor é, e que o amor é, o amor é, lãs-lãs-lãs-lãs-lãs. E aí, você que me levou, você que me levou, você que me levou, você que me levou. E aí, você que me levou, você que me levou, você que me levou, você que me levou. E aí, você que me levou, você que me levou. E aí, você que me levou, você que me levou, você que me levou. E aí, você que me levou, você que me levou. E aí, 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 você que me levou. Você que me levou. E aí, você que levou. E aí, você que me 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 levou. Mãe, tá bom, rô, ó, 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 ó